As calçadas são importantes para o trânsito seguro dos pedestres, mas isso quando elas dão condições para que o pedestre as utilize. Isto literalmente não acontece neste trecho da rua Itacolomi, atrás do Colégio das Irmãs, no centro de Pato Branco. Pelo menos, não existia até agora, mas a situação promete mudar. Depois da reportagem exibida pela TV Sudoeste, havia a promessa de revitalização do local na primeira oportunidade. O trabalho começou com a retirada das árvores, legústres, que com dezenas de anos no local cresceram. E como característica da árvore, as raízes estouraram a calçada impedindo o trânsito de pedestres. Agora, com a revitalização, a área voltará aos pedestres que poderão utilizar para o deslocamento na rua de grande movimentação, principalmente nos horários de rush, por causa da escola.